Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos analisar juntos essa afirmação do ex-prefeito de Cocal, José Maria Monção, onde ele afirma que roubou o dinheiro público da prefeitura para atacar o atual prefeito, Rubens Vieira. Ele diz, olha, eu roubei, mas não roubei mais do que o atual prefeito. Uma questão que nós gostaríamos de deixar bem claro, nesse momento inicial, é que não nos cumpre absolutamente nenhum ataque à figura do prefeito ou do ex-prefeito, apenas à análise do fato. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Vamos lá, então, à análise do nosso fato, do nosso assunto de hoje. O ex-prefeito de Cocal, José Maria Monção, ele foi prefeito daquele município por três vezes. Uma delas, ele foi reeleito. Portanto, não é novidade para ninguém o perfil do José Maria, todo mundo o conhece. Ele foi preso em várias oportunidades, uma delas na Operação Arpia, realizada pela Polícia Federal, atendendo a uma investigação do Ministério Público Federal, por desvio de aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais em recursos do Fundeb. Isso depois de ter deixado a prefeitura, porque ele deixou a prefeitura, na verdade, em 2004. E uma outra questão, aliás, deixou a prefeitura em 2008. Ele foi reeleito em 2004. Ele foi eleito em 2000, reeleito em 2004 e deixou a prefeitura com o seu sucessor, o Fernandinho, em 2008. E em 2009, imediatamente, houve esse inquérito já em andamento e houve essa determinação para que ele fosse preso. Mas ele foi libertado logo em seguida, passou talvez algumas semanas na cadeia. Ele foi também detido, preso em outra oportunidade, pelo crime de falsificação de documento público. Essas as duas prisões conhecidas do José Maria Monção. Com relação ao seu histórico de envolvimento com atos delituosos, apurados pelas autoridades públicas federais e estaduais, são muitos, são inúmeros. E ele próprio os confessa agora, quando diz que matéria, inclusive nacional, foi veiculada pela Folha de São Paulo, pelo Universo Online. Não obstante os motivos que levaram esses veículos à Band, a divulgar esse fato, porque a gente sabe que tinha um objetivo específico de atingir políticos ligados ao presidente Bolsonaro, que estavam naquele evento realizado em Cocal. Como se o presidente tivesse alguma coisa a ver com isso, como se os próprios políticos ali presentes tivessem alguma coisa a ver com isso, com a fala do José Maria Monção. No meu ponto de vista, pessoalmente falando, eu me indigno completamente com esse tipo de posicionamento, com esse tipo de pronunciamento. Mas não se pode fazer ilações tentando colocar a responsabilidade de uma pessoa sobre a outra, quando ela é a única responsável pelos seus atos e pelas suas palavras. Mas o fato é que a matéria foi divulgada nacionalmente, alguns disseram, pelo menos ele foi sincero. Mas o que eu penso sobre isso verdadeiramente, é que nós estamos vendo no Brasil o desmonte da Operação Lava Jato. A perseguição às autoridades do Poder Judiciário do Ministério Público Federal, que ajudaram o Brasil a colocar mais de 200 elementos corruptos na cadeia. E o exemplo que vem de cima hoje é muito negativo. De acordo com denúncias, vem do Palácio do Planalto, vem da Procuradoria-Geral da República, vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, vem de elementos das cortes mais elevadas do poder judiciário do país. De modo que esse exemplo, ele reflete, repercute muito mal sobre a própria população e sobre aqueles que se arvoram de fazer política com o objetivo do enriquecimento ilícito. O que existe, na verdade, hoje, é o recuo dos movimentos de rua, em defesa do combate à corrupção, e, com isso, os elementos corruptos mais notórios ganham importância, ganham impacto dentro da sociedade e podem influir nos destinos dessa mesma sociedade. O fato é que o José Maria Monção foi prefeito três vezes. Se ele foi prefeito três vezes, ele disse lá, quem decide é o povo, é o próprio povo que, mesmo tomando conhecimento de todos os malfeitos, insiste em colocar no poder os elementos que confessam a corrupção. Uma pessoa perguntou, na rede social, se ele rouba para dar aos pobres, os fins justificam os meios? Ou seja, esse roubo seria justificável? Porque ele diz lá, olha, o político ele tira aqui e acolá, tira um pouquinho para dar aos pobres. Na verdade, não. Porque o crime, no caso, é o roubo do dinheiro público, e não o destino dado a ele. Para que os pobres sejam atendidos, é só não roubar, é só garantir que os recursos públicos da assistência social, da educação, da saúde, da moradia, da infraestrutura, das estradas rurais, do atendimento aos pequenos produtores rurais, sejam aplicados corretamente. Se ele é aplicado corretamente, não tem essa história de tirar da prefeitura, de tirar do Estado ou da União para dar aos pobres. O que se faz, nesse caso, é somente roubar mesmo. É isso aí, essa análise sobre o fato. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.